E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre esse documentário bem importante que fizeram sobre Woodstock 99. Ele tá presente aí na Netflix, tem como achar ele pra assistir. Eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, que são reflexões minhas, que eu tive, que eu já tenho minhas, mas esse documentário fez eu me aprofundar nesse meu pensamento. Porque, pra quem não sabe, esse evento foi uma catástrofe por causa que as pessoas enlouqueceram, ficaram fogo nas pessoas ali da plateia, as bandas... Ah, ridículo, tá? Ridículo. Mas vamos partir do momento que eu acredito, conversei com alguns amigos também que têm essa mesma ideia, e eu gostaria de saber de vocês, que esse documentário fez eu afirmar uma tese que eu acabei criando sobre as épocas. Porque a cultura do momento faz acontecer o caráter das pessoas. Muito dificilmente o caráter das massas. Vamos chamar agora o Freud aqui, né? Como é que é o nome do... Eu acho que é Manipulação das Massas. Eu li um livro do Freud. Acho que é. E, enfim, esse livro fala sobre isso, sobre a manipulação das massas. E aí a gente acontece o quê, né? Que quando a gente tem músicas, livros, filmes, a cultura da época muda, porque toda a década teve uma cultura diferente, né? Anos 50, 60, 70, né? E agora a gente tá numa cultura diferente. E aí foi se deteriorando um pouco dos bons costumes, vamos dizer assim, né? Porque vamos lá chegar nos anos 60, lá em 69, esse primeiro Woodstock, que foi uma maravilha, a gente tava vivendo a guerra do Vietnã. E esse Woodstock era para os hippies. Que eram contra a guerra do Vietnã, contra a violência, era só paz e amor, era contra selvageria. Então eram pessoas que eram naturalistas, então logo andavam peladas, muitas delas andavam peladas. E tudo bem, elas praticavam atos sexuais? Sim, mas era consensual, era uma coisa ali da tribo dos hippies, uma coisa de paz e amor. Não tinha estupro, não tinha briga, violência. E as músicas que tocaram lá refletem isso, porque as músicas não incitam o ódio. Não tinha metal, esse tipo de coisa no festival. Só tinham músicas country, músicas de rock clássico, não tinha nenhuma música assim absurda. Aí vamos puxar para os anos de 99, que aí saiu vários filmes de fraternidade, que a maioria dos mocinhos que tinham nesse documentário eram mocinhos de fraternidade, que tinham visto American Pie, que já tinha vários vídeos pornôs na época. E aí isso dissemina uma cultura que infelizmente está aí, que é essa coisa da mulher objetificada, que é essa coisa de achar que esses caras acharem que mandam, acharem que tem poder, porque eles estão na fraternidade. E isso a gente vê direto nos Estados Unidos. E por isso que aconteceu essas catástrofes, que foi um mar de estupro, os caras falando que só queriam estar lá para ver as mulheres peladas, não tinha um consenso, não tinha paz e amor. Então eu deixo aqui o desabafo para vocês, porque eu assistindo isso, eu vi nitidamente o quanto a cultura da gente mudou e o quanto ela se perdeu, e viraram todos uns mesquinhos idiotas. Me desculpem, né? Claro que tem suas exceções, mas assistam esse documentário, porque lá não tem exceção. E aí vamos para as músicas, porque é óbvio que em um lugar que tocou Korn, não ia ser uma coisa de paz e amor. E as outras bandas também, bandas da época de metal, de death metal, não ia dar certo, gente, não ia dar certo. Então, assim, é muito triste ver que se perdeu, e aí se fizessem com bandas da época, não ia ter público. Então foi uma jogada, bandas antigas, não ia ter público, por isso que eles fizeram essa jogada aí de colocar as bandas atuais. Mas é isso, né, gente? Assim, eu fico muito chateada com isso, porque a gente vê que o mundo está se perdendo por causa da cultura, e não vamos por menos, né? O que a gente tem aí hoje em dia em 2020, né? Vamos dizer assim, na década de 2020, que vem vindo lá desde 2010, 2000, o funk, o sertanejo universitário, agora tem o trap. O que vai virar o mundo daqui pra frente, né? As pessoas já não têm seus ideais, não respeitam o próximo. Então, eu só espero que tudo volte a ser que nem antigamente, que não precisa ter uma guerra do Vietnã pra isso, mas que as pessoas, no mínimo, se respeitem, né?